Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver, esse é o primeiro Domingo Esporte News, muita boa tarde, muito boa noite e muito bom dia para quem está se ligando nesse vídeo, isso mesmo é o Domingo Esporte News, obrigado, vamos agora, deixamos os assuntos do Jornal Esporte News para cá, porque vamos falar, né, da vitória do Corinthians sobre o São Bento, a vitória do Santos 6x2 sobre o Linense, a estreia do Palmeiras hoje, é, e Rogério Senna estreando hoje também, viu, temos falado de campeonato gaúcho, de campeonato pernambucano catarinense, Tudo no esquenta da quadrada do futebol brasileiro, vamos começar falando da vitória do Corinthians sobre o São Bento, é, é, Fábio Carilli estreando muito bem, Fábio Carilli botando com a mão direita, é, ali, segurando o Corinthians, um esquema tático parecido com o do Tite, Será que o Fábio Carilli vai ter o mesmo sucesso que o ex-comandante corinthiano? É, fica aí a pergunta para você, responda nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, que você vai ouvir tudo, tudo do futebol mundial. Agora vamos começar definitivamente o programa, falando do Corinthians, o Corinthians venceu o São Bento, né, relativamente adversário muito inferior, né, mas não podemos desconsiderar a vitória corinthiana. Agora vamos para Santos e Linense, eita Santos, eita time da Vila Belmiro, hein, Linense perdeu, que goleada, hein, 4 gols de diferença, 6 a 2, 6 menos 2, 4, 4 gols, hein, Santos, começou bem a temporada, Venceu o Kenitra do Marrocos, 5 a 1, e agora vai vencendo o Linense, e hoje estreia o Verdão, que vamos falar daqui a pouco, mas agora o assunto é São Paulo. Rogério Senna vai hoje, né, em busca de sua vitória como comandante São Paulino, no lugar que ele fez o seu centésimo gol, na sua carreira, agora vai pisar lá, como técnico São Paulino. Também vamos falar depois disso, desse assunto, mas agora vamos falar do campeonato carioca, o Flamengo venceu, né, o Botafogo venceu o Macaé, o Vasco vai jogar hoje, tô esquecido que ele vai jogar, mas o Botafogo tem duas decisões. Teve ontem pra conseguir sua primeira vitória no Cariocão, conseguiu contra o Macaé do René Simões, que inclusive já foi técnico do Botafogo. Então, aí vai ter quarta-feira no Chile, a decisão da Liberta é pra cima do Colo Colo, lá no Chile, né, é, o campeonato paulista já começou, o Mirassol, o Mirassol tá jogando com o Red Bull Brasil, é, o Red Bull Brasil e o Mirassol, o Red Bull sempre surpreendendo no campeonato paulista, o Ituano, o Aldax, cuidado com eles, hein, sempre surpreendem os times grandes, semana, é, final passada, Santos e o Aldax, Santos e o Ituano, cuidado, os times pequenos, São Bento chegando ali, cuidado que os times pequenos vão fazer frente aos grandes. É, agora vamos falar de quê? Vamos falar de quê? Do campeonato catarinense, a Chape venceu, venceu não, perdão, perdão, me desculpe, empatou com o Almirante Barroso na Arena Condá, não foi? Foi na Arena Condá o jogo. O, a Chape tá se reconstruindo bem, tô gostando de ver esse time da Chapecoense, tô gostando muito desse time, pra mim vai ser um grande sucesso, é, os guerreiros que morreram no avião, no acidente do avião da Chape, nunca vão ser esquecidos, o Bruno Rangel, o Alain, perdão, o Alain, não sei se vai ver, não foi? É, o Danilo, nunca vai ser esquecido, pra mim, o maior goleiro da história da Chapecoense é o Danilo, o maior atacante da história da Chape é o Bruno Rangel, é, o Mananias, também um dos maiores jogadores da Chape, é, todos os Camps, um dos maiores jogadores da história da Chape, porque a Chape tava construindo, ali, sua história, e agora está reconstruindo, reescrevendo, sua história no futebol brasileiro, tô curioso pra ver a Chape na Libertadores, tô curioso pra ver lá na Copa do Brasil, no Catarinense, já sei que é um grande sucesso, o time tá jogando muito bem, acredito nesse time. Vamos falar de que agora? Campeonato Gaúcho, né, de novo, você só fala do Gaúcho ou não, eu falo de todos os campeonatos, porque temos que ser pacíficos aqui no programa, né, no domingo Esporte News, o Inter perdeu pro Novo Hamburgo, né, esperava mais do time Colorado, como já disse no Jornal Esporte News, que vocês estão saindo agora, estão vendo esse vídeo no Jornal Esporte News, como eu disse no Jornal, pra mim foi uma decepção, perder pro Novo Hamburgo no Beira Rio, né, o Inter tá sendo uma decepção nesse começo de ano, então pra mim tá sendo uma vergonha isso, o Inter tem a obrigação de vencer, mas aí tá vergonhoso o que tá acontecendo com o Internacional, tá muito vergonhoso. Resta saber o que vai acontecer na Série B, aí vamos ver depois, agora vamos falar de Copa do Nordeste, campeonato pernambucano, né, o pernambucano ainda não tem, né, a Copa do Nordeste, que o Juazeirense vai jogar com o Esporte de Recife, hoje, 4 da tarde, né, o Santa Cruz empatou com o Náutico na Copa do Nordeste, como já disse no Jornal também, eu não tenho nem mais o que dizer, né, porque eu disse tudo no Jornal, só não disse o São Bento com Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos com o Linense, só não disse isso, o resto eu disse tudo no Jornal Esporte News. Mas deixei uns assuntos aqui pro Domingo Esporte News, agora o programa ainda não acabou, falta dois minutinhos, lembrando que todo domingo vai ter, todo domingo, é, é o esquenta pra rodada, hoje um pouquinho mais cedo, porque eu vou ter um compromisso, né, mas um pouquinho mais cedo, mas o Jornal Esporte News especial do domingo sempre vai ter, o domingo o Esporte News vai ser, vai ser lá pras duas e meia, três horas, hoje foi mais cedo, né, mas é porque hoje eu tenho uma coisa pra resolver pro nosso canal, mas aí não vai ter, esse horário vai ser mais tarde, todo domingo, e também estamos pensando em fazer um programa que ainda não tem nome, lembrando que não é nada garantido, eu tô dizendo a vocês, pra vocês não criarem uma expectativa, que é depois do jogo, vai ter um jogo como se veja o resumo, o resumo das partidas, um apanhado do que aconteceu, né, vai ser um programa que ainda não tem nome, ainda vai ser alguma coisa parecida com o Jornal Esporte News, com o Domingo Esporte News, uma coisa assim, né, mas ainda não está nada definido, esse programa só deve sair no final, no final, no final do fevereiro, então não se empolhem, tchau gente, o torcedor São Paulino, de ouro na estreia do Rogério, numa partida oficial, São Paulo e o Daxi, hoje, a tarde, viu gente, o Palmeiras vai jogar também, o Corinthians ganhou, o Santos ganhou, o torcedor brasileiro, meu muito agradecimento, pelo carinho da sua audiência, agora voltamos, domingo que vem, com o Domingo Esporte News, mas durante a semana tem Jornal Esporte News, tchau gente, bom domingo, bom futebol, bom tudo pra você que tem um domingo abençoado, no seu coração, um abraço! Obrigado!